Eu já vou meter macho aí no conteúdo para vocês, já adiantando, que vai vir a Casa Gamer, é um squad, é um time, e estou aqui com o editor, a gente está vendo a casa que a gente vai pegar, essa aqui está no paint já, já atualizando para vocês aí, não vou gravar o interno aí, é uma proposta diferente, uma casa maior, quem sabe aqui fica a Casa Hype, lá não sei, proposta diferente, tem um espaço maior, dá para montar um golzinho aqui, uma academia, então é uma proposta diferente, né, vamos ver o que vocês acham, o que vocês aprovam, mas está quase no paint, olha, ele está falando aqui de 2 mil metros, então, o conteúdo a gente que faz, piscina e a casa, então, essa ficou nem da outra mansão, estamos no trâmite ainda, e deixa um comentário aí, o like, que é um, possivelmente um squad de gamer, né, estamos negociando, estamos aí com o editor, editor câmera, ali a academia, e vamos ver no que dá isso aí, eu já mostrei essa casa para vocês, né, e deixo aí a opinião de vocês, é uma proposta diferente, a arquitetura mais antiga, mas tem um espaço para a gente montar nosso timezinho aí de... de gamer, alguma coisa relacionada ao tipo. A proposta é bem diferente, mas é uma casa de 2 mil... É 2 mil metros quadrados isso aí? 2 mil metros quadrados, né, aquela que a gente está lá é mil, então, essa terrena aqui é o dobro do outro, e é uma mansão gamer, está no paint, vem coisa boa, falei para vocês, aguardem, um squad, alguma coisa do tipo aí, então, você que joga Free Fire, você que tem, conhece algum influenciador que quer montar alguma coisa, quer montar uma sociedade do game, pô, é isso e aquilo, vamos montar. A ideia principal não era montar um competitivo, era mais a juntar pessoas do mesmo nicho, então, montar influenciadores do mesmo nicho de game, e fortalecer a marca, fortalecer o nome, fortalecer o nome, para quando a gente pôr a primeira contratação nossa, o primeiro pro player, é o game, velho, o game é o que vai diferenciar minha carreira, meu modo empresarial, é o que vai diferenciar, por enquanto, é a 30%, não tem, é o game, o game vai vir para diferenciar minha vida, e eu estou investindo, tanto tempo, quanto o valor monetário, para isso acontecer, então, acompanha, se deliza, vai vir coisa boa, vai vir, mano, N coisas, velho, N coisas, acompanha. Estamos aqui vendo, mais algumas, a casa, né, aqui, essa só tem reforma, e aí, pai, gostou? Ah, a gente estava, ficou pesado, diferente, né, tem a quadra de futebol, tem a quadra de futebol, tem a piscina, porque essa está em reforma, essa aqui reformada, vai ficar mais louca, será? Nossa, muito mais louca, precisa dar uma empada no piso, na piscina, É diferente, é diferente, estamos ali com o Dalton, o corretor, inclusive, galera, ele fez um vídeo, você viu o vídeo que ele fez, a gente vai utilizar no, no, no teaser da Mansão Hype, mano, ele fez um, o primeiro link da descrição, é o canal do Dalton, e o primeiro vídeo que está no canal dele, é, primeiro não, o último vídeo que saiu, foi da Mansão Hype, né? Isso. Mansão mais conhecida, aí do Guarujá, pai. Vai bugar, vai bugar, tá vindo, então a gente está correndo atrás, galera, porque serão duas mansões no Guarujá, então a gente está correndo atrás, e quem está me dando todo o suporte, aí é o Dalton, gente boa, Dalton, corretor aí, você que quer alugar a sua casa, comprar a sua casa, é para o final do ano já, e aqui o cara está reformando, é isso? Isso, está reformando aqui, mais umas duas camadas, ele foi menino, é, precisou reformar a piscina, três suítes, então galera, vamos ver o que eu vou aprontar nesse YouTube, velho, vamos ver o que a gente vai aprontar nesse YouTube, o que a gente vai aprontar nesse YouTube, velho, ninguém entendendo nada, manchão gamer, manchão hype, manchão maromba, aí os castelos, não tem como não, isso aqui, será que tinha criança aqui? Devia ter, né? Já, arranca essa porra aqui, para não, estraga a estética, mais um embaixo, olha também os quartos, são todos quartos grandes, o conteúdo vai ter, o conteúdo vai ter, o quarto master, aquele onde a gente estava, Isso, aquele primeiro, nossa, o quarto do pai, o quarto do pai, o contágio do pai, é isso aqui? Não, não fui no banheiro, o que eu vou fazer meu filho? Mano, olha isso aqui, vou fazer meu filho aqui, banheirinha, dá para fazer aquele quadro lá, banheira do Gugu, é parça, tem muita gente que não sabe você dele, é muito, caraca, está com a mão zoada, por quê? Isso aqui, mano, não fui zoar o anão, mano, a gente foi para fazer outro lado com ele, tá lá, o cabelo todo coloindo, vai, 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 então vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver no que dá isso aí, vamos ver no que dá isso aí, casa, estética nova, está em reforma, quadro de internet, tá, YouTube vai ficar pequeno, cara, muita gente julga isso, é aquilo, mas olha onde a gente está chegando, e eu não preciso provar nada para ninguém, estou fazendo o meu, pode julgar o que for, mas, eu vou vir para, para ser escalão do YouTube aí, vou puxar esse bonde, é meta, objetivo, sabe, entretenimento, é a Mansão Hype, e a Mansão Gamer que está para vir, eu vou criar o canal, tudo estratégico, e eu conto com vocês aí, para apoiar, eu quero puxar escalão, de referência no YouTube, vai falar referência, entretenimento, é Mansão Hype, está até reformando aqui, imagina isso aqui, meu Deus, tomara que dê certo, a gente mandou a proposta aqui, para fazer negócio, eles estão em reforma, tomara que dê certo, estou finalizando o vídeo para vocês, estou indo para São Paulo, resolver os problemas, na Mansão Maromba, não quero deixar a Mansão Maromba de lado, não quero que o hype dela, a essência dela, se abandone, vamos priorizar, aí a qualidade, nos treinos, o que eu estou falando, passei uma semana sem treinar, uma semana sem dieta, nossa, estou voltando gordinho, mas, em prol, de tudo, de um projeto maior, Mansão Hype, vai sair o teaser amanhã, o link do canal, o primeiro link do canal aqui, estamos aí com 50 mil inscritos, sem vídeo, então, mano, espero que tudo isso dê certo, galera, se não deu certo, vida que segue, pego minhas coisas, e volto para casa, não vai mudar, é um projeto novo, uma ideia geral, pô, Tugura, Mansão Maromba, vai cair o hype, vai cair o hype, Mansão Hype vai, é isso, a gente vai fazer subclãs, e vai vir a Mansão Gamer, aí, novidade total, do nada, pode ser uma mansão de outra parada, não sei, acompanhe, acompanhe, você que está junto, fideliza, você que, essa semana eu volto novamente, final de semana, curti demais, meu final de semana, era para eu subir, para você ter ideia, era para eu subir hoje, e acabei não subindo, estou aqui até agora, eu estou me sentindo em casa já, gostei muito dessa casa, era para eu subir, não consegui subir, porque, mano, não consegui subir, porque realmente, mano, estou me sentindo muito bem aqui em casa, já falo que é meu, sabe, no sentido que, estou em casa, estou de boa, estou tranquilo, e, mano, só tenho a agradecer, só coisa boa, só, sabe, conteúdo legal, positividade, produção também, fizemos aí, uns teasers, dentro da, da piscininha aqui, mano, deixa aquele like, deixa aquele comentário, eu preciso, eu sei, eu sei, o conteúdo da Mansão Hype, tem que ser diferente, não tem que ser uma cópia, da Mansão Maromba, vamos mudar, vai mudar, tem que mudar, né, um dos, um dos critérios também, galera, aqui é entretenimento, aqui não tem nada, ver com Maromba, um outro critério aqui, é o hype, não tem como trazer pessoas, que não querem produzir, que não são hype aqui, e a gente vai formar, meninas hypadas, pessoas hypadas, esse é o intuito da Mansão, né, vim conteúdo, 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 marcha, conteúdo, conteúdo, trabalho, outra pegada, mas não é essência, sai do canal, não quer assistir isso aqui, vai para outro canal, não no meu, falando da Mansão Hype, não quer assistir entretenimento, mano, não é a proposta, tio, você está no canal errado, não é a essência, mudou a essência, mano, é outro canal, tio, outra ideologia, outra pegada, não quer assistir, muda, mano, muda de, o YouTube é democrático, tio, nossa, hype, você já vai ter a proposta amanhã, do que vai ser, gravamos o teaserzinho, está no meu Instagram, alguns stories, sentindo o fato da academia, mas vai ter a academia aqui, você tem ideia, meu patrocinador, já falou que tem algum maquinário na transportadora, mas nós vai, quem vai, é o conteúdo, é o conteúdo que, eu, quero ser referência no YouTube, referente a mansão, falou em mansão, fala, mansão, hype embaçada, tio, mansão, hype embaçada, então, acompanhe, 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 e acompanhe, 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 fideliza no like, comenta, o último vídeo não deu 80 mil likes, ainda bem, ainda bem que não precisa falar quem eu pego, quem eu pegaria, deixa o like, deixa o comentário, tamo junto, é nóis.